Música Deus quer um homem sonha, a obra nasce Deus quis que a terra fosse dor a um mar Que o mar unisse, já não se reparasse Saberou que os filhos venda, dois voa E a hora branca foi, brilha em continente Clareou correndo a pé ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgiu todo azul no fundo Quem te sagrou Criou-te português Do mar em nós em que nos deu Senhor E cumpriu-se o mar E o império se desfez Senhor, falta um três segundo lugar E a hora branca foi, brilha em continente Clareou correndo a pé ao fim do mundo E viu-se a terra inteira De repente surgia toda do azul profundo E a hora branca foi, brilha em que nos deu E a hora branca foi, brilha em continente Clareou correndo a pé ao fim do mundo E viu-se a terra inteira E na hora branca foi, brilha em saque De repente surgiu todo o azul profundo Obrigado.